Oi, amores! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos montar um planner super incrível pra você organizar seu ano de 2019 todinho. Bom, vocês já estão cansadas de saber que eu sou um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho desorganizada. Então o planner sempre me ajuda. Todo ano eu faço um planner aqui, bem na viradinha do ano, sabe? Pra vocês começarem o próximo ano bem organizado. Então tem várias doutorias de planner aqui no canal. E esse, o meu planner aqui, novo, lindo. Gente, é perfeito. Eu estou tão apaixonada. Olha isso. Eu não tô pensando em me lembrar. Gente, ele é tão lindo, tão lindo. E olha como ele é grosso. Tem aqui dentro, tem tudo. Tem várias partes. E eu montei ele todo pra vocês. E eu vou mostrar todo o passo a passo, como foi montar. Sabe? Tudo, tudo, tudo que tá aqui. Bom, se você ainda não me segue no Instagram, é amandamorvec por lá. Então me segue, que a gente sempre conversa por stories, por directs, comentários e tudo. Tem várias fotinhos novas lá, ó. Vai lá curtir. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não conhece o canal, vamos entrar em 2019. Porque junto, todo mundo junto, misturado aqui. Então se você ainda não conhece, se inscreve por aqui. E já vai deixando aquele gostei nesse vídeo. Pra gente chegar a... 3 mil likes. Será que a gente consegue chegar a 3 mil likes nesse vídeo de planner? Eu acho que sim. Porque vocês são o poder. Então já clica muito nesse gostei. Mas agora sem muito blá blá blá. E... Bora customizar? E vamos começar a montar o nosso planner. Ai gente, como eu tô animada. Eu esperei muito por esse momento. Olha quanta coisa. E olha que lindinho que vem a embalagem da minha capa. Eu escolhi uma toda de banana. Bem verão. Bem tumblr. Bem rosinha. Bem tudo. E ela vem assim com esses elásticos. E também pedi elástico extra. Então fica a dica. Se você for encher de bloco como eu. Peça elástico extra também. Bom, tudo vem com instrução. Pra você saber onde colocar. Então não vai ficar perdido. Tá bom amiga? Olha que linda essas washtapes. Essa é de câmera. Tem umas camerazinhas super fofas. E essa tá escrito hello. E tem umas florzinhas. Eu amei. Esses são os meus pingentes. Eu escolhi o de câmera. Que tem tudo a ver com o meu trabalho. E o relógio. Porque todo mundo já sabe da minha forma de atrasadinha. Então minha meta de 2019 é ser mais pontual. Esses são adesivos. Que a gente vai usar nos blocos mais simples. Já já eu explico. E esses adesivos pra enfeitar. A régua pra encher de decoraçõezinhas também. E essa é a pasta. Pra gente guardar as coisas. Os meus são sete blocos. Esse é o caderno Faça Acontecer. O primeiro trimestre. Segundo trimestre. Terceiro e quarto trimestres. Esse é um bloco sem pauta. E um com pauta. Vou explicar pra vocês agora. Esse do Faça Acontecer. Ele tem várias metas. Várias coisas pra você fazer. Durante o ano. Então ele vem detalhado. Pra você contar sua experiência e tudo. É bem fofo. E tem várias ideias já do que você pode construir. Essa primeira parte. É os lugares que você quer ir e conhecer. Aí tem espaço pra você colocar onde ir. Quando você realizou. Pra contar sua experiência. Bem legal, né? Quantos lugares a gente não quer conhecer no próximo ano? Incrível. Essa é a parte do Ler e Assistir. Pra você colocar seus livros. Suas séries. Seus filmes. E contar sua experiência. Essa parte azulzinha. É a parte do Ajudar o Mundo. Que eu achei super legal. Que é uma coisa que eu quero fazer muito em 2019. Coisas loucas também. Eu amei essa parte. Quero inventar muitas coisas loucas. E a última parte que é aprender e experimentar também. Bom, essa parte é um caderno com pauta. Eu vou usar pra escrever minhas ideias de vídeos e tudo mais. Então pode ser pro que você quiser. E um sem pauta. Pra colocar desenhos, formas, colar coisas, adesivos e tudo. Cada bloco do trimestre você pode escolher como quiser. Esse eu escolhi mais simples. Que é o do quarto trimestre. Então ele é bem basicão assim. Mas serve pra colocar aqueles adesivos que eu mostrei lá no início, sabe? De datas, calendários. Então a gente vai enfeitar todos de adesivo. Esse é do segundo trimestre. Que esse eu já escolhi mais customizado, sabe? Ele já é mais personalizadinho. Porque pelo menos pra mim, os dois trimestres... O primeiro semestre do ano, né? Ele é mais corrido. Então eu prefiro que seja mais prático. Uma coisa mais pronta. E os dois últimos trimestres, como eles são mais tranquilos. Eu decidi adesivar tudo e fazer do meu jeitinho. Olha como é fofo esse do primeiro trimestre. Todo bonitinho, né gente? Eu amei. Tem frases de incentivo. Tem as abas transparentes. Muito fofo. Bom, agora que eu já resumi tudo, vamos montar? Eu comecei trocando o elástico. Lembra que era azul marinho? Então eu troquei esse elástico de fora. E por dentro também tem elástico azul. Só que como eu tenho sete blocos e mais a pasta, eu vou precisar do dobro do elástico. Então já tem quatro. Eu vou colocar esse grandão e dar quatro voltas nele. E no fim eu vou ter oito elásticos. Bom, daí é só a gente colocar, começar a montar do jeito que a gente quiser. É, eu comecei colocando a pasta no primeiro elástico, que é onde eu vou guardar as coisas. O segundo bloco é o Faça Acontecer, que é aquele que eu mostrei todos os detalhes pra vocês. É sempre a gente divide no meio onde tem o grampo e prende no elástico. Coloca o elástico bem no meio que ele fica super fixo. O primeiro bloco, que é esse do primeiro trimestre. Olha que fofo, eu vim logo depois com ele. Depois o segundo trimestre, que é esse também customizadinho. O terceiro e o quarto trimestre são esses blocos mais simples, que eu coloquei pra adesivar. Então eu coloquei um atrás do outro. E lá no final, pra facilitar a minha vida, que eu achei que fosse ficar melhor. Esse todo floridinho, que é o sem pauta. Ele não tem linhas, então dá pra gente colocar desenhos. Dá pra desenhar, inclusive, né? Colocar recortes, adesivos, tudo e montar um projeto, por exemplo. E o último, com pauta, que eu já tô escrevendo. Ideias de vídeos, enfim. Várias coisas que eu acredito que seja bom a gente ter aqui atrás, pra facilitar na hora de abrir. Vocês encontram tudo, gente, no site da Craftia, que tá aqui no box de informações. Hora de colocar os pingentes. Antes... Eu esqueci de colocar no início. Mas tudo bem, bafo essa parte da amiga. É só tirar e encaixar. Ele tem umas argolinhas super fofas. Eu usei assim, na frente. Mas aí você coloca onde você achar que fica mais bonitinho no seu planner. Eu achei que ficou super fofo assim. O que vocês acham? Bom, daí, depois de pronto, montadinho, é só você usar. Gente, que lindo! Eu tô doida pra estrear, pra virar logo o ano pra eu usar meu planner. Eu coloquei nessa pasta da frente, meus wash tapes. Tudo que eu vou usar dá pra eu colocar clips. Nessa parte fechada eu coloquei a régua e os adesivos também. Pra facilitar na hora que eu quiser usar. E lembra daquela parte que eu falei pra vocês que fica em branco? Que é só a gente customizar com os adesivos? Então, olha que legal! O bloco mais simples. Ele dá pra você customizar com esses adesivos. Então, olha que fofo! É só você colocar os dias. As datas. Colocar o calendário. Daí você vai usando sua imaginação. Então, é só separar o seu cantinho. Olha como fica legal de pertinho. Vem as datas certinhas e é só você encaixar. Gente, é super fácil de fazer. Super auto-explicativo. E é muito divertido fazer, sério. Vocês vão ficar tão ansiosos como eu pra virar o ano e ter o seu planner. E eu acho que é divertido mesmo a gente ficar customizando do nosso jeito. A gente preparar bastante o nosso ano. Pra ser muito especial. Cada ano a gente renova, né? Cada ano que passa a gente vai renovando. Fica empolgada pra escrever. E eu acho que organização é uma das coisas principais. Eu sempre faço planner. Sempre tenho um planner. Porque me ajuda muito. Eu sou muito desorganizada, gente. E sem um lugar pra eu escrever, pra eu colocar minhas ideias e coisas, não flui meu ano. Então, eu preciso de organização. Olha como fica todo fofinho. Ah, e deixa eu contar pra vocês o que vem escrito nas frases. Ai, gente. Não canso de mostrar pra vocês. E pra resumir, ó. Cada partezinha dessa do meu primeiro semestre, vem escrito uma frase de incentivo. Então, é super legal ler. E vem adesivos também, nesse que é mais customizadinho, sabe? Meus dois primeiros trimestres, vem com adesivo também. E por dentro tem espaço pra você colocar todas as coisas. É a primeira vez que eu tenho um planner tão completo, gente. Dá pra você colocar contas a pagar, favoritos do mês, o que você precisa, metas da semana, que é muito incrível ter. Cada final de trimestre tem como você colocar suas memórias, mensagens, que você pode entregar pra alguém especial. Então, gente, sério. Não existe planner mais completo. Porque eu tô apaixonada por ele. E eu quero preencher tudo. Vou mostrar pra vocês no final de 2019. Então, vamos fazer uma meta aqui. Da gente conseguir preencher todo o nosso planner. Ser organizado em 2019. Que vai ser sucesso, amores. Se você amou esse planner, assim como eu, tem o site da Crafty aqui no box de informações. Passa lá e garante seu. E me manda, que eu quero ver fotos de vocês com planner, assim. Todo mundo organizadinho em 2019. Vamos fazer esse combinado aqui? Todo mundo organizadinho em 2019. Esse é o ano da organização. É isso, meus amores. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho